E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a missão IT da semana, sobre o IT Mania, que é a forma de você conseguir dinheiro ou cashback na sua conta IT. Pra quem não conhece o Banco IT, é a conta digital do Itaú, então lá você pode pagar boleto, usar os cartões, fazer tudo que uma conta costuma fazer, com a facilidade de ter o controle de tudo pelo seu celular. Pra quem não conhece, tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre o Banco IT, qual a funcionalidade, sobre os cartões IT, sobre as vantagens, como se você pode receber o auxílio emergencial no Banco IT, e dessa forma usar no seu cartão, usar pra fazer compras online, pra pagar contas em sites online, então eu deixo tudo explicado como é a melhor forma de você usar o Banco IT. E lá eu também falo como você pode conseguir até R$100 com indicações de amigo aqui pro Banco IT. Então qualquer coisa, volta lá pra conferir sobre tudo, tem o cartão de crédito, o débito da conta, várias formas de você conseguir aproveitar o máximo possível o aplicativo do IT. Pra quem já usa, eu vou falar aqui qual é a missão da semana e como que você pode aproveitar dessa missão pra já conseguir dinheiro aqui no IT. As missões da semana, elas funcionam de uma forma muito simples, aparece a missão e você precisa completar ela pra receber o cashback ou o dinheiro direto na sua conta. Tem um vídeo falando sobre a missão da semana passada, e agora eu vou explicar sobre a missão dessa semana, e depois de explicar eu vou falar como que você pode fazer essa missão no seu aplicativo IT. Antes de continuar, eu já queria falar pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra quem não sabe, aqui é o canal que a gente fala cupom desconto, promoção, formas de você ganhar dinheiro, formas de você economizar dinheiro. Sempre a gente posta vídeo de cupom desconto, vídeo de como você pode ganhar dinheiro, dicas pra compras na internet. Então se você gosta de fazer compras na internet ou quer aprender mais sobre isso, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações. Também comenta aí se você já tá usando o Banco IT, se você vai começar a usar, e se você gosta desse banco. Se você quiser que a gente traz mais vídeos sobre o Banco IT, falando alguma coisa em especial, também comenta aí pra gente saber o que vocês querem e trazer as melhores coisas pra vocês. Então vamos lá, eu vou apresentar já qual é a missão IT dessa semana. A missão IT dessa semana é muito simples, você precisa pagar um boleto no seu IT. O valor do boleto precisa ser no mínimo 20 reais. Pagou o boleto de um valor mínimo de 20 reais, o IT já manda pra sua conta o valor de 5 reais. Então o boleto que você pagaria de 20 reais vai sair até por 15, porque você vai receber 5 reais de volta. Então independente do valor, ele sendo maior que 20, você já ganha 5 reais na sua conta. Então o IT te dá 5 reais só por você pagar o boleto pelo aplicativo. Então se você já tem uma conta aqui pra pagar, só você escolher pagar pelo IT que você já vai receber dinheiro por isso. Então é uma super facilidade e mesmo assim você consegue ganhar dinheiro fazendo o que você precisa. Então vamos aproveitar, vou explicar pra vocês como que você pode pagar o boleto no IT, pra ser da melhor forma possível e vocês poderem aproveitar a ITmania dessa semana. Antes de mostrar no aplicativo, eu queria falar pra vocês entrarem no grupo do Telegram. O grupo do Telegram vai estar aqui na descrição do vídeo. Então lá a gente sempre vai falar quando tiver missão nova, quando tiver formas de ganhar dinheiro, cupom de desconto chega em primeira mão lá. Então aproveitem pra já entrar no grupo do Telegram. Lá você não vai perder nada, nem cupom de desconto, nem promoção, nem missão IT, nem missão de vários aplicativos. Cupom do Uber Eats, cupom do iFood, cupom do Zé Delivery, enfim. De vários sites mesmo. Então corre lá pro grupo do Telegram pra você pegar tudo em primeira mão. Caso você não use o Telegram, não tem problema. Entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. E lá você vai acompanhar todas as promoções em primeira mão. Então agora que eu já falei do grupo do Telegram, eu já dei essa dica pra vocês, vou mostrar no aplicativo como que você pode realizar a sua missão IT, do ITmania, e receber 5 reais direto na sua conta. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que você pode fazer a sua ITmania. Aqui na página inicial, você vai clicar em acessar benefícios, vai abrir essa página aqui. Então ele já tá falando alguns benefícios que tem, que é o trago seu amigo pra ganhar 10 reais a cada indicação, o benefício Netshoes, enfim. Vários benefícios em lojas, se você clicar em ver mais, aparecem outros benefícios que você pode ter em loja, em desconto em alguns lugares, traz auxílio emergencial, desconto no Magazine Luiza de 10%, desconto na Natura, desconto na Zatine, desconto na Marisa, enfim. Pix, várias promoções que você pode ter usando o IT pra fazer compras nas lojas. Então ó, várias lojas mesmo, Moblin, Kamikado, da Nestlé, enfim. Olha o tanto de promoção que você pode ter usando o seu cartão IT. Então você fica aí essa indicação pra vocês, pra acessar as promoções é só vir na página inicial e benefícios. Então agora eu vou mostrar pra usar o ITmania. Pra usar o ITmania, você vai clicar aqui em ITmania, vai aparecer a missão. Ele vai dissertar sobre a missão que eu falei pra vocês, que é você pagar o boleto com valor a partir de 20 reais pelo IT e pronto, você já recebe o dinheiro. Então agora que eu já expliquei onde você pode consultar as missões, aqui tem consultar missões também, e aí ele vai falar quais você realizou, quais você não realizou. Então você vem aqui, voltar, e eu vou mostrar como que você pode pagar boleto no aplicativo IT. Aqui na página inicial, você vai vir em pagar e transferir. Aí você vai clicar em pagar conta e pronto, ou você vai digitar o boleto, ou ele vai simplesmente aparecer a câmera pra você poder escanear. E pronto, já pagou a sua conta pelo IT e recebe os 5 reais na sua conta. Outro benefício que está rolando aqui no aplicativo do IT é pague só 50% no curso de inglês CNA com o cartão IT. Então esse tipo de promoção sempre está rolando no aplicativo, então é bom vocês sempre ficarem acessando os destaques e os benefícios. Se você clicar aqui, ele vai te levar pra página dos benefícios. E aqui ele vai voltar a mostrar todos os benefícios que você pode aproveitar com o seu cartão IT e com a sua conta IT. Então fora as missões, fora todas as outras coisas que eu mostrei, existem várias formas dentro do aplicativo de você conseguir dinheiro usando a sua conta IT.